Bora junto, bora junto, bora junto, trabalha junto Trabalha em equipe Trabalha em equipe, irmão, trabalha em equipe Joguei pra esquerda aqui então Mano, muito troll esses dois capos e um tiro peito, mano É só pra ficar equipada feia mesmo Certeza Ah, eu só quero jogar de 12? Tá bom, só vou jogar de 12 contra você Cara, que porra é aquela, irmão? O cara tá andando mais rápido que o Batman O cara tá dando umas corridas do Batman Do Flash Cadê? Pra 12, pra 12, irmão Pra 12, pra 12, tá ligado? Nós não tremo em não, tá ligado? Nós emulador e batizante qualquer um, entendeu? Vambora Eu vou jogar na sua cara aqui, ó Você vai ficar... Ai, cuidado, hein Essa 12 aqui tá com fogo no rabo, viu? Ó, só fiz a jogadinha aqui Fui e voltei, ó Ó, ó a jogadinha Ó, ó a jogadinha de fui e voltei Essa jogadinha de jogador caro Não é parceiro Tchau 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 Tchau